Levantou, bola fácil para o goleiro de Ola, defesa do Palmeiras não subiu, Paulo César Vasconcelos, 6 minutos de jogo, Marcos Assunção, Valdívia, na frente, boa bola, foi puxado pela camisa, é pênalti! O jogador do Palmeiras foi puxado pela camisa, o Tinga, e cartão para o David, André Luiz Castro de Goiás, marca pênalti contra o Flamengo, o sino do Flamengo está gritando o nome do goleiro, Marcelo Lomba, e o Kleber vai bater, 19 minutos, primeiro tempo no Engenhão, Kleber o capitão do Palmeiras na bola, 0 a 0 é o primeiro tempo. Já está autorizado, vai para a bola o Kleber, pé direito, GOOOOOOOL, Kleber, 19 minutos, primeiro tempo no Engenhão, bateu bem o pênalti, olha a galera do Palmeiras comemorando, o Palmeiras faz 1 a 0 no Flamengo, ele bateu no meio do gol, PC, dá uma olhada, ó. Se o Lomba fica parado, de repente defendia, agora esse gol só mostra uma coisa, vale sempre a pena ter o talento em campo. Diogo está aqui pela direita, e a bola é para ele, hein? Chegou Diogo, Gabriel Silva, torcida do Flamengo, pênalti contra o goleiro, pênalti contra o jogo. Pênalti na lateral, olha a bola. Os jogadores agora cercam o árbitro ali, Jota, e o Silas indignado. Olha a pressão em cima do árbitro goleiro, do David, chegou ali, chegaram vários jogadores, e o Silas está aí, ó. Boa bola para o Tinga, ali pelo meio, bolaça lá para o Kleber, avançou, bateu para o gol. Gol! Kleber para o Palmeiras. 29, primeiro tempo no Engenhão, uma transição rápida do time do Palmeiras, a defesa do Flamengo desarrumada. E o Kleber faz 2x0 para o Palmeiras. Jota, essa jogada é muito interessante, porque ela mostra o seguinte, a rapidez do Palmeiras. Primeiro, jogadinha de três toques. Segundo, a fragilidade da defesa do Flamengo. E terceiro, Jota, o Flamengo tem um meio de campo com quatro homens que tem a marcação como ofício. Ninguém está marcando. O Palmeiras é um pouco melhor, por isso está 2x0 na frente do placar. O Flamengo até agora faz uma das, não diria, suas piores atuações, porque o Flamengo não tem jogado bem no seu campeonato brasileiro. Mais uma vez jogando mal. O David está se mexendo lá na frente, ele prende um pouco e tocou para o Kleberson. Chegou, arrumou, pé direito. E agora o Renato! Que chute do Renato! E que defesa do goleiro de hora, hein? Dá uma olhada, ó. De primeira. Sensacional, hein? Por outro ângulo. Agora um show de imagens para você aqui do Ingel. Marcos Assumpção, bola para o Edinho. Ali no meio para o Kleber. Chegou o Kleber, chegou o zagueiro e ele toca para o gol. A bola passa agaspando a trave. E o Kleber ficou pedindo escanteio, hein? Vamos ver. Não foi escanteio, não. É ele que tocou. Na frente para o Edinho. Hum, pegou mal da bola. O Toró! Marcelo Longa, a bola bateu no Tinga. Está seguindo, está valendo. A bola está viva ali, ó. Chute para o gol! Marcelo Longa faz a defesa. Aí o Leonardo Moura. O Palmeiras podia ter definido o jogo em duas oportunidades. Chegá-lo ao terceiro gol e aí seria muito difícil para o Flamengo reagir. O André Castro fecha o primeiro tempo aqui no Engenhão. As vaias da torcida. A gente está vendo aí de novo o lance. Ó, o Toró toca na bola, toca mal, toca errado. O Palmeiras vai ganhando do Flamengo 2 a 0. A saída do Marcelo Lomba. Depois o Jean ali com o Tinga. E o chute para o gol e a defesa do Marcelo Lomba. Chegou, dominou. Recoando a bola ali para o Vitor. Vitor coloca, a bola foi desviada. Tiro de meta para o Flamengo. Vamos ver aqui de novo, ó. Quem é que desviou? É, foi o Valdívia mesmo. Mergulhou e desviou de cabeça ali o 10 do Palmeiras. Olha o lance recuperado aí, João. Valdívia. Valdívia fugiu bem. Foi para a área. Chegou na linha de fundo. Tocou para dentro. Kleber estava fechando e a bola abriu um pouco, né? Já já informação do Saraiva. Você está vendo, Diogo. Correia. Ajeita, bate. A bola desviou. O Edinho ainda conseguiu ali interceptar e tem mais um gol na rodada. O Edu Dracena faz o segundo do Santos lá em Barueri. Santos 2, Cruzeiro 0. Tinga e Petkovic brigando por ela. Olha o Pet. Bola para o Cleverson. Levantou. Jean de cabeça. Está marcado em perdimento. O assistente Cristian Sorense já levantava e já marcado em perdimento. Vamos dar uma olhada ou não? Aí, ó. Toque de cabeça do Jean. Nenhuma dúvida, né, PC? Nenhuma, nenhuma. Adiantado o Leonardo Bora. Mas o Flamengo deu uma melhorada no jogo. É o Bora. A Cídera do Flamengo agora está mais animada. Bola para a área. Fabrício não pegou. E está marcado em perdimento. Bênalti no Diogo. Bênalti cometido pelo Vitor. Olha o Silas aí, ó. E amarelo para o Vitor. Bênalti para o Flamengo. Alegrando a galera rubro-negra aqui no Engenhar. Dando uma esperança. Olha o violão, ó. O Vitor por trás. O César Vasconcelos. Está aí mais uma vez. Outro ângulo agora. Eu tenho que discutir. Bênalti. Pode diminuir. Dois para o Palmeiras. Zero para o Flamengo. 34 minutos do segundo tempo. Vai lá o Pet para bater. Ele e o Deola. Pet foi para a bola. Bênalti com toda a sua experiência. Nenhuma chance para o goleiro do Palmeiras. A galera rubro-negra festeja, comemora. Olha, vou te dizer, hein. Quase que o goleiro do Palmeiras com o braço esquerdo ainda toca na bola. Dá uma olhada aí, ó. Diminui o Flamengo. Palmeiras dois, Flamengo. Vai ser também do estado do Rio de Janeiro agora com os momentos finais aqui do Engenhão. O Palmeiras vai vencendo. Dois a um. Olha o Kleber chegando. Tocou na esquerda. Atenção. Bola para dentro. Gol! O Lincoln para o Palmeiras. 44 do segundo tempo. Jogada na esquerda do Kleber com o Rivaldo. Rivaldo para dentro da pequena área. E o Lincoln desviou. Aí o Palmeiras faz 3 a 1 no Flamengo. O Palmeiras voltou a fazer o que perdeu, deixou de fazer a partir dos 20 minutos. Botou a bola no chão, prendeu. Olha como é que o Kleber prende. Para que o Rivaldo Cruz e o Lincoln apareçam e façam 3 a 1 a essa altura do campeonato definindo o jogo. Foi isso que o Palmeiras deixou de fazer no instante. E permitiu ao Flamengo ensaiar uma reação. O Palmeiras sempre teve mais controle. E foi um time mais bem arrumado.